Alô vocês, bom dia, bora acordar? Dia de família chegando e nós vamos para o nosso devocional diário, mais uma vez que tem sido uma bênção na vida de todos nós. Texto bíblico, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. João 4, 47. No Evangelho de João, os dois episódios ocorridos em Caná da Galiléia são relacionados à família. O evangelista parece querer mostrar o quão importante esta é para Jesus. No primeiro caso, uma festa nupcial quase começa em fracasso. E no segundo, vemos um pai desesperado pelo seu filho enfermo. Este oficial do rei é chamado de basilikós, que significa pequeno rei. Tão importante era a sua função, mas agora estava impotente diante do quadro de enfermidade do seu filho. Ele caminha 30 quilômetros para se encontrar com Jesus e cai aos seus pés, rogando pela cura do filho. Como pastor, já estive em muitos velórios, onde vi a dor e desespero de pais quando perdem os seus filhos. Neste momento, enquanto escrevo, a primeira mensagem que li no meu celular nesta manhã foi de um amigo, me dizendo que a sua filhinha caiu na piscina e se afogou. Meu coração está aflito e o dele está dilacerado. Entendendo a dor daquele pai, Jesus ordena com sua palavra criadora e recupera o menino da doença. Assim como pela sua palavra, ele criara o homem e a mulher desde o início. Sabe, a distância não é impedimento para a atuação da palavra poderosa de Jesus, a qual é tão importante quanto sua presença. Jesus restaurou a alegria deste homem rico, mesmo sem ver o seu filho, cujo dinheiro era impotente para fazer o que ele precisava naquele momento. Então, entenda que ter Jesus é mais importante que ter riquezas sem ele.